Um dia alguém chegou pra mim e disse assim, irmão Veraldo, eu cheguei na casa do irmão e topei ele de bermuda, irmão Veraldo. Ô meu Deus, se Jesus voltasse, se Jesus voltar esse irmão vestindo bermuda, deixa eu te falar uma coisa aqui, abençoado, você que tá falando isso, eu não sei quem é, talvez aí do Brasil, do mundo, não sei. É você que paga as contas do irmão? Porque, na verdade, eu tava dentro da casa dele, né? Usando bermuda dentro da casa dele. Não é ele que paga o aluguel dele, se a casa for alugada, e se for dele, não foi o que ele comprou. A bermuda não é dele? O corpo não é dele? Para com esse negócio, vás. Meu Deus do céu, para com essa palhaçada! Você acha que você também não tá pecando, tá falando mal do vaso? Sua língua tá sendo usada pra falar mal do varão? Ai, pai, que tribulação! Para com isso! Você tá sendo atribulado também! Ah, mas eu não visto bermuda! Mas fala mal, seu linguarudo atribulado! Desconverte, faço! Que parada! Jesus é bom, né?